Já tá valendo? Já. Onde é que você morava quando você era criança aqui? Agora você vai escutar. Candangolândia, antes de ser Candangolândia, era a invasão do César Zoológico, não é isso? Acho que é, se não me engano. É, Planaltina, Cruzeiro, aí chegamos a 210 Norte. Que era 210 longe ainda, né? Não tinha nada. Não, era uma explosão nuclear, era barro. Terra, 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 absoluta, não tinha... Poeirão vermelho, roupa vermelha, tênis vermelho pra ir pra escola. Conga vermelho. Conga vermelho, que chute, né? Que chute, era o que chute vermelho. Mas foi muito legal. Lá foram quase 15 anos, na 210 Norte, morando com meus pais. Aí eu saí de casa. Aí começa a minha saga pro Brasil. Eu morei na 716 Norte, na 300... Na 114 Norte, 300... 114, sabia que... Na comercial. Na 314 ele também frequentou muito. Na 314, vi o movimento ali. 313, 412, 402 Sul, 711 Sul, 315 Sul, 215 Sul, 206 Sul... Cara, eu dei um rolé. E aí, é muito legal. Que cada período desse, você conhece... Você faz um círculo de convivência ali, né? E você conhece um pedaço da vida da cidade. Eu já morei em Ouro Preto, Amsterdã, Barcelona, Rio... Mas você escolheu o Brasil, assim, não só pequeno, mas é uma cidade boa ainda? É uma cidade legal? Cara, é a minha cidade. É a minha cidade. É difícil... Não sei daqui o futuro, mas é difícil mudar daqui. O que seus filhos não fazem que você fazia? Acho que ficar embaixo do bloco. Hoje em dia ninguém fica mais, né, cara? É, mas é a noia... Você vai tocando interfone... É a noia da segurança, né, cara? Mas você acha que Brasília traz para o Oeste todo, assim? Não, não. É mais uma coisa psicológica do que a violência em si, né? Os pais atuais, eles são muito mais tensos do que os nossos eram. Muito mais. Cara, a gente jogava bola na grama entre um eixinho e outro. Já era perigoso. Apesar da frequência de carro ser um carro a cada 20 minutos, a tarde não tinha carro. Isso aqui é muito engraçado, isso aqui que a gente está vendo agora aqui no Buraco Tatu. Esse movimento era só muito... Meio-dia, seis da tarde, olha lá. Hoje, de madrugada, tem carro e tal. Quando eu morava com meus pais ainda, eu tinha uma rotina de pegar o Grand Circular e ir para o Beirute, da Zazul, Beirute, que era na 9, e voltava a pé para 210. E uma vez eu põe aqui nojento, né, todo imundo, passando aqui no Buraco Tatu, vindo do Beirute a pé para voltar para casa. Estou vindo, três mulheres com facas assim, me olham, aquela figura detestável e saem correndo. Que eu estava pior do que eles. Você saiu do Zizinho, conservador? Não, pelo contrário. Ah, mas ele poderia não ter mudado. Está demais, está demais. Cada dia é melhor, cara. Porque antes você ia para a Zazul e fala, cara, como tem árvore aqui, né? E aí você queria ir para a Zazanorte. Hoje não, hoje tem árvore na cidade inteira. E tem que expandir isso para satélites. Essa urbanização que tem na Zazul e na Zazanorte tem que ir para satélites, cara. Tag, tag, fica a dica. Falando política, vocês já se fuderam muito com crítica de político e tem o caso básico do processo que vocês sofreram lá, da faculdade? Não, na verdade, o mais grave que rolou foi uma piada com o Sarnay em São Luís que rolou um telefonema estranho no hotel. O puteiro em São Luís se chama Rosana. Piada pronta, né? Aí fizemos uma analogia, né? Puteiro com uma política. E aí chegou um telefonema no hotel. Primeiro ameaçando, assim, não falou morte, mas falou, acho melhor não ter essa piada amanhã. Falei, bem, vai ter, desliguei. Aí depois chegou um processo, acho que, processo no escritório. Não sei nem em que que deu, mas rolou uma reclamação. É aquela pergunta chata, insuportável para todos os humoristas do universo. O que é limite? Cara, eu nem... O nosso limite dos melhores do mundo é o riso. Estão rindo, vai ter a piada. Pararam de rir, essa piada acabou. A gente não está num palanque, a gente está num palco fazendo uma peça que é entretenimento. A gente não tem vergonha de ser entretenimento. A gente... E pode ser arte também, mas antes de tudo a gente é entretenimento. Vocês já foram jogados muito como artista menor, assim? Já, todo o tempo, todo o tempo. A academia não nos reconhece. Quando a gente morrer, aí vão fazer trabalho, não falar que era do caralho, né? Com repórter especial. É, não, quando a gente morrer, mas por enquanto a gente vive... Falando igual repórter, como é que foi a experiência na TV? Com você, principalmente, com a... É, com o Zorro Total, né? Com a exposição que você teve. É, não era, assim, não era uma roupa que me servia bem. Respeito muito. Você pode bater no Zorro ou não? Posso? Não, não é questão de bater. É porque eu não bato no Zorro. Eu não bato porque eu... Eu acho que ele tem sua importância, tem seu lugar. O Zorro, até o Ibope, cara, incrível. São pessoas que não têm grana pra beber uma cerveja sábado à noite. Entendeu? Tem uma lacuna que... O cara tem que ter algum... Algum respiro, né? Porque é a melhor. É a mais... É a ideal, culturamente falando? Não. Mas é a que existe. Lá na fanpage, o Neto Costa perguntou se... Você sente saudade de quando você é ilustrador do Correio Brasileiro? Cara, eu desenho até hoje. Eu não sei... É assim... Eu gosto muito do ambiente de redação, muito. Eu tenho um problema na perna, né? Eu tive um tumor no fermo e tal. Fui tratado no Sara. Uma coincidência. Deixa eu passar aqui do lado agora. É orgulho nosso também, né? A gente adora quando alguém fala do Sara. É demais. Não, lá é... E é público, é de graça. Cara, quando eu estava lá, tinha um garido de um lado, vice-presidente de uma empresa automobilística do outro, batendo papo. E os três sendo atendidos da mesma forma. Demais. Tem nem que... Se todos fossem igual a você, né? E poderia eu ser, né? Se não fossem tanto desvirtes. O plano original era pra isso, né? Escola modelo, aqui na Ui... Não, não. Tu falou que todos os escritários tinham que ser assim, né? Escola. Porque o imposto, cara, que a gente paga, era pra todo escritório ser igual o Sara. A gente paga... Os tributos no país são de primeiro mundo. E os serviços são de quarto. Tem o dinheiro operado. Eu não sei qual é o meu tempo útil no palco. Talvez eu tenha que ir pra outra carreira de design e tal. Isso não é... Assim, eu não fico arrasado. Porque eu tenho um leque de possibilidades, sabe? Você é bom piado. Assim, de contar piada, eu prefiro contar as minhas histórias, que são mais engraçadas que piadas escritas, entendeu? Não, piada. A loira chega no médico, fala, e aí, doutor? Ele fala, câncer. Não, eu sou sagitário. Essa eu acho massa. Gosto de piada ruim. E curta. Adoro, adoro. Ué, cara, o Joseph Klimber é o símbolo máximo do Mão Negro, né? Que é um cara que vai se lascando inteiro, totalmente. Como é que é a relação de vocês? Vocês são brother ainda? Vocês saem pra tomar cerveja? Ou é que trabalham? Não, a gente... Fala um quebra-falvo. Claro. São 18 anos. São 18 anos. 18 anos sem atrito, é impossível, né, cara? E a gente tá indo bem. A gente conversa. E rolou uma tretas? Rolam tretas brabas, mas... É irmão, cara. Irmão briga. Irmão puxa cabelo, bate a porta do quarto, faz birra. A gente também. E você ri de quê, cara? Porque normalmente quem faz rir, acha a graça de pouquíssima coisa. Cara, meus amigos fazem rir. A maioria deles, meus amigos comediantes. Aqui de Brasília, é Dinho, me faz rir. É Dinho que falou com a gente aqui. É. Aí tem que limpar o carro, né? Porque ele... Essa piada foi para ele. Obrigadão, cara. Foi divertidíssimo. Espero que você tenha gostado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL